Vi meu rosto no espelho, tive medo, quase corro Eu não sei porque nasci com esta cara de cachorro Quando eu nasci eu era tão feio, tão feio Que a mamãe me levou pra batizar, o padre olhou e disse Eu não batizo isso não Aí a mamãe começou a pedir, começou a implorar Aí o padre disse, mas ela faz o seguinte Leva pra casa e espera três dias Se não latir, traga que eu batizo O papai é um pedaço A mamãe é um peixão Houve qualquer embaraço Houve qualquer confusão Papai é viajante, viaja muito Mas nunca passou o Natal longe da mamãe Na ocasião ele estava em Manaus Quando ele se lembrou, véspera de Natal Ele aí ficou aflito E resolveu vir pro Rio a toda pressa Não passou telegrama, não mandou carta pra mamãe Pra fazer surpresa velha Aí pegou um avião, chegou no Rio Faltava dez minutos pra meia noite Ele aí pegou um táxi, foi pra casa correndo Quando chegou lá, faltava dois minutos pra meia noite de Natal Ele aí meteu a chave assim na porta da rua Na pontinha do pé, abriu, foi entrando Chegou no quarto, ele meteu a chave assim na porta do quarto Que abriu, bateu meia noite na igreja Mas ele chegou meia noite Sabe quem ainda pegou o Papai Noel pulando a janela? O papai tem um compadre Lá em casa sempre vai Minha cara é a cara do compadre e do papai